Música Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra atorar Jesus Vem cozinha aí Jesus Jesus Agora eu gosto da sua Não, meu Deus Música 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 O que é isso? Escovando assim, vocês vão terminar sempre, um sorriso branquinho. O que é isso? Olá, qual que é seu nome? Ai, delícia. E quem que você votou? E Dilma. Por quê? Por causa da Bolsa Família. Bolsa Família. Quanto que é paga para cada menina? 80 reais. E quantos meninos você tem? 5. E você vai ter mais? Não, não, chega. Quantas bolsas você tem? 5. Você precisa trabalhar? Não, pra que você tem Dilma pra pintar? E aí? 5. 6. 10. 12. 12. Nossa menina, eu nem sabia como era que filmava, agora estou prendendo. Deixa seu like maroto no vídeo, se inscreva no canal e veja os outros vídeos sensacionais. Falou!